Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Experiências incomuns atraem especialmente você. Pense nas consequências antes de começar. A ideia de ficar tranquilo em casa será muito tentadora. Dê-se tempo para fazê-lo sem se sentir culpado por isso. Peça ajuda. Você se depara com uma situação que não consegue resolver sozinho. Cuide dos seus rins e tome cuidado com os excessos. Você é facilmente tentado e seu fígado precisa descansar. A ação arde e cores será seu lema hoje. Mas você ainda precisará descansar e se recuperar. Seu corpo lhe mostrará o caminho a seguir. Ouça o que você precisa para resolver algumas deficiências minerais que você tem. Humor. Paradoxalmente, sua impulsividade pode fazer você desacelerar. Medir suas palavras. Este é um bom dia para todos os tipos de motivos para viajar. Você precisa sair da rotina. Então não hesite. Tudo está indo muito rápido. Você vai ter que desacelerar. Faça sem se sentir culpado. Antes que se esgote. Amor. Seus amores adquirem uma nuance surpreendente. Você aprenderá muito se mergulhar nas conversas. É um bom momento para se mostrar como você é. Dar o exemplo é o seu melhor trunfo. A maneira como seu parceiro age revelará alguns aspectos incomuns de sua personalidade. Saiba mais através do diálogo desta quinta-feira. Afaste seus medos. Aproveite ao máximo o dia de hoje para entrar em discussões com seu parceiro. Mesmo as questões mais espinhosas parecerão mais fáceis de abordar com calma. E desde que você não se irrite, todos os acordos são possíveis. Dinheiro. A ação coletiva prevalece hoje e o ajudará a alcançar suas ambições financeiras. Leve todo o tempo necessário para resolver um problema legal antes que ele afete sua conta bancária. Este poderia ser o início de um novo projeto hoje. Esta não é uma esperança vã de forma alguma. Então vá em frente. Trabalho. As ideias técnicas serão mais fáceis para você do que o trabalho criativo. É um bom momento para refinar as coisas. Você descobrirá que os detalhes se tornam muito mais importantes hoje. Você vai ter que se adaptar. Este é um dia ideal para se concentrar em tarefas difíceis. Você ficará orgulhoso de si mesmo, depois do esforço que fez. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.